Esse aqui diz quarto dia de audições às cegas. Chegamos na metade da primeira fase e vamos direto conhecer a próxima voz que está chegando aí. Cadeiras, por favor. Eu aprendo música, eu coloco no aplicativo, dou uma olhada na letra, falo essa vai ficar boa na minha voz, aí eu canto. Meu nome é Vinícius Leite, eu tenho 10 anos e eu moro na cidade de Maitinga, Bahia. Eu gosto de andar a cavalo, eu gosto de fazer capoeira lá também, capoeira, a gente se exercita. Lá na capoeira eles ensinam que a gente não pode brigar, principalmente usando a capoeira que a gente aprende lá, os movimentos e tudo. Ele tinha 2 anos, ele sempre pegava qualquer objeto e estava passando um programa na televisão e ele pegava aquele objeto e ficava cantando, fingindo que era o microfone. A gente fazia alguns vídeos lá, meu irmão tocando violão e eu cantando lá em casa. Aí a gente postou os vídeos na internet e aí o povo foi gostando. Aí eu cantei uma música lá na abertura do show da Paula Fernandes lá em Maitinga. Felicidade pra mim é ter a família e saber cantar, ter o dom de cantar. Porque quando eu canto, eu deixo o povo alegre, o povo gosta, o povo canta junto. Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar, já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor pode ir, ele desfez. Final da história, você sei o mundo, mais uma vez. Como eu busco ao mar, você vem me procurar. E encontre em meu peito esse amor que ele não quis te dar. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor. E com a cabeça queima em seu fogo, eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo, seu presente que caiu no céu. Faço de tudo pra te agradar, toma em meus braços, te faço sonhar. Mas nem amanheceu, você já me esqueceu. Mais uma vez você vai, pega um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar, te esperando aqui. Vem me ver. Vem me ver. Obrigado. Uh, 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 uh. Oi! Oi! Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Como é o seu nome? Vinícius Leite. Vinícius Leite. Meu primo! Quantos anos você tem? 10 anos. Oi? Não acredito, né? Oi! 10? 5 mais 5, 10. Chupa, Simão! Que menino retado, véi. Que menino retado. Que dica de onde você vem? Sou da Bahia. É por isso! É por isso! Bate palmas pra minha Bahia, gente! Que cidade tu é? Maitinga, perto de Vitória da Conquista. Eita! Você sabe porque eu perguntei a sua idade? Não. No momento que a gente estava de costas pra você, eu olhei pra Simão e falei, a voz dele tá mudando. Imaginei que você tivesse ali 14 anos. Porque a sua voz é muito forte. Muito grossa. Madura, né? Madura. E aí eu imaginei, quando você me falou 10, eu falei, quando ele tiver 14, como é que vai ser? Também não sei, né? Também não! Deixa eu te perguntar uma coisa, você começou a cantar com quantos anos? A partir dos 2 a 3 anos eu já cantava já. Dois anos? Você faz shows assim na cidade? Faço, o pessoal já me conhece, aí me chamam pra fazer show lá em todas as cidades. Menino, você tá virado no Jiraya. Obrigada! Fala uma coisa, a sua influência musical, o que que você escuta em casa? Ah, eu escuto mais sertanejo, o sertanejo já rocha essas músicas assim. Faz uma rocha aí pra nós. Desculpe aí, eu nunca quis te ver chorar. Oh, desculpe aí, essa não foi minha intenção. Eu nunca quis brincar com o seu coração. Meu Deus! Obrigado! Muito bem-vindo ao The Voice Kids, você vai ter que escolher agora o time que você quer. Tá bom! Meu filho! Meu filho! Só quebrau! Só quebrau! Só quebrau! Brau! Brau! Só quebrau! Vou tirar o ovo! A decisão é difícil, né? Não é não! Posso falar pra que eu vou ficar? Pode! Sim! Vem! Simbora! 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 Estou chorando. Chora meu coleguinha! Eu disse não estava distraído, não olhou pra frente, olha só o que deu. Quando é que você achou feia estar aqui, e sendo disputado desse jeito? Então, nunca pensei nisso, né? Nunca pensou. Ah, parabéns. Obrigado. Arrasou! Isadora Bertolino acertou.